Olá, uma boa noite pra você em casa. Olha, a carreta tombe, motorista fica ferido na BR-101 em Porto Real do Colégio. A carga foi completamente saqueada. O Congresso define pautas de discussão após o feriado. Entre os assuntos está a análise do projeto dos combustíveis do presidente da Câmara, Arthur Lira. E você vai ver também. Bop aprende mais de 40 quilos de cocaína avaliada em torno de um milhão de reais. Campanha Vacina Solidária arrecada brinquedos em postos de vacinação contra a Covid-19 até o próximo sábado. Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos fala sobre a morte do Sargento Olesco. Essas e outras agora no Jornal do Estado. Uma boa noite pra você em casa. Hoje, noite de quarta-feira, dia 13. Olha, a gente começa essa edição falando do Batalhão de Operações Especiais. Aprendeu mais de 40 quilos de cocaína avaliada em aproximadamente um milhão de reais. Isso aconteceu no bairro do Jacintinho. O Adson Correia conversou com o comandante do BOP, que vai contar como chegou até a residência. Veja. Para você ter ideia como é importante a sua denúncia, a polícia militar foi para o local e conseguiu apreender quase 41 quilos de cocaína. E para falar sobre o trabalho realizado, eu converso com o comandante do BOP, que esteve à frente, o comandante Jatobá. Então, comandante, denúncia anônima e ao chegar ao local, vocês encontraram já alguns indícios, mas logo em seguida a droga chegou. Exatamente. No início da noite, o Batalhão de Operações Especiais recebeu uma denúncia que em determinada localidade, ali na área do Jacintinho, numa vila, interior de uma residência, seria utilizada como depósito de material entorpecente que chegaria naquela noite. O serviço de inteligência foi executado na área do Tudinho e ao observar alguma movimentação no interior desse local, resolvemos fazer a operação. No local não se encontrava ninguém no momento da casa, que nós fizemos adentramento, porém, estava lá mais de 40 quilos de cocaína com um grau de pureza muito elevado. Então, essa droga possivelmente tinha acabado de chegar, né? Exatamente. A droga tinha acabado de chegar, ainda tinha uma balança de precisão no local, que eles poderiam utilizar para separar esse material e ser enviado aí para o Estado ou para outros locais, a gente não sabe. Não sabe. A polícia está investigando justamente para saber quais bairros essas drogas iriam. Alguém foi preso nesse trabalho? Não foi preso nesse local. O flagrante foi executado na delegacia de Polícia Federal, na superintendência, por se tratar de uma grande quantidade de material entorpecente, que provavelmente essa droga pode ter vindo de fora do Brasil. Então, ficou a cargo agora da Polícia Federal investigar como essa droga chegou até aqui. Muito obrigado, comandante Getobá, comandante do BOP, que conseguiu obter êxito nessa operação. 40 quilos, quase 41 quilos de cocaína foram apreendidos. E para você ter ideia, o prejuízo para o tráfico ultrapassa um milhão de reais. Eu volto ao estúdio. Parabéns aí a todos os envolvidos do BOP nessa apreensão. E o trabalho é esse. Tem que quebrar, desmantelar o caixa, o financeiro do tráfico de drogas, para ver se pelo menos consigam diminuir. Acabar com o tráfico aqui nesse país, a gente sabe que é quase impossível. Mas pelo menos diminuir, dando prejuízo, esse sim é o caminho. E sobre um assunto polêmico em relação à morte do sargento Alessandro Olesco, o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos se posicionou sobre esse caso. É o que vamos ver agora. Em um vídeo feito pelo próprio sargento Olesco em uma rede social, o militar alega que era vítima de perseguição dentro da corporação. Acompanhe. Estou sofrendo perseguição por parte da corporação. Eu tenho uma filha mais velha, hoje com 24 anos, que foi agredida por uma guarnição de rádio e patrulha, há mais ou menos uns 4 anos atrás. Após as agressões da minha filha e tal, obviamente que a gente busca direitos, né? Eu sempre busquei os meios legais, como eu já frisei anteriormente. Eu não fui no batalhão de rádio e patrulha, eu não procurei saber quem eram os policiais. Eu adotei os procedimentos legais dentro da corporação. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos entrou no caso. E sobre esse assunto, o promotor de justiça e presidente do Conselho, Magno Alexandre Moura, falou a respeito. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos tomou a iniciativa e já conversou com o Corregedor-Geral da Polícia Militar para abrir o procedimento administrativo necessário, a fim de dar algumas respostas que estão, algumas indagações que estão sem respostas, a exemplo da utilização de armas não letais, por que elas não foram utilizadas e que houve logo a eleição de uma arma letal, né? Que o disparo de um tiro pegou a femoral e, infelizmente, veio a óbito o sargento. É importante frisar que na doutrina policial é destacado que nessas abordagens você vai de uma arma não letal para arma letal. É o uso proporcional da força. Então, se pergunta por que não se utilizou o spray de pimenta, por que não se utilizou a taser, que é o choque elétrico, por que tantos homens que estavam ali, vários integrantes da Polícia Militar naquela operação, naquela abordagem, não conseguiram conter um homem que foi dito que estaria, assim, colocando em perigo aos integrantes da guarnição. É algo que precisa ser esclarecido. Marcelo Moreno para o Jornal do Estado. E sobre esse caso, a gente fica acompanhando passo a passo aqui e vamos dar mais informações para vocês que acompanham aqui o Jornal do Estado. Mudando de assunto agora, o Dia das Crianças já passou, mas ainda tem uma campanha para arrecadar brinquedos até o final dessa semana. Os produtos serão doados a crianças carentes aqui da capital. O projeto Vacina Solidária continua com a arrecadação de brinquedos para crianças carentes aqui de Maceió. Vai até o próximo dia 16 em todos os pontos de vacinação contra a Covid aqui do município. A gente entra em detalhes sobre isso com o secretário municipal de assistência social, Carlos Jorge. Secretário, qual a sua avaliação, já que a campanha começou no início desse mês de outubro e segue até o dia 16 para fazer a alegria de crianças que mais precisam? Primeiro, gratidão para quem já está doando. Falta pouquinho para a gente atingir nossa meta. Então, nosso desafio aqui é continuar doando, colaborando. Vem se vacinar, deixa aqui a sua contribuição. Não só aqui no posto de Jaraguá, mas em toda a cidade tem um posto de vacinação. Então, a gente desafia todo mundo a continuar colaborando, doando. Muitas crianças felizes. Algumas ações já vão estar durante essa semana. E a gente fica muito feliz pela doação de cada cidadão. E como serão feitas as distribuições dessas doações? A gente vai descentralizar as doações a partir do equipamento da assistência e também através de organizações sociais dentro das suas comunidades que já fazem o trabalho com crianças. Então, a gente realmente retrata. E, além de tudo, também a gente vai ter distribuição também de guloseimas para poder tornar esse mês das crianças muito feliz. E a gente tem um calendário extenso para todo mês de ações também com as nossas crianças dos abrigos institucionais, entre outras frentes. Quais as recomendações que a SEMAS faz para essas doações? Os brinquedos precisam ser novos? Podem ser usados? Podem ser novos, preferencialmente, mas também em aquele bom estado semi-novo também, usado também. Então, o que o teu coração determinar e puder, faz a tua doação só reforçando. Você sempre vai ter um ponto de doação de brinquedos em algum ponto da cidade, junto com a estrutura da vacinação. Então, seja na Zona Sul, seja aqui no Jaraguá, seja no Maceió Shopping, no Party Shopping, Justiça Federal, na parte da cidade, você sempre vai poder doar um brinquedo aí. Estamos muito felizes por estar acontecendo, mas continuar doando. Olha só, agora eu vou falar para você da Nacional G3. Na verdade, eles prepararam um recado e você aí de casa, presta atenção. Meu nome é Nelson, eu tinha uma dívida de R$ 53 mil com o banco desse carro aqui. Procurei a Nacional G3 e tive uma economia de 50% na Nacional G3. Não deu mais nada do carro, tá quitado. E eu recomendo a Nacional G3. Assim como o Nelson, se você também tem dificuldade e não está conseguindo pagar o seu cartão, não consegue mais pagar as parcelas do seu veículo, calma, porque a Nacional G3, ela tem sempre uma solução para você, negociando e oferecendo as melhores soluções para você. A Nacional G3, ela não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação, com experiência de mais de 10 anos no mercado, estando nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Você vai seguir agora mesmo a Nacional G3 nas redes sociais, ou se preferir, o que é muito prático, você vai ligar para esse número que aparece aqui para vocês, 0800-888-3211. É o que eu digo, não é revisional, eu estou falando de Nacional G3. Liga agora. Daqui a pouquinho, a Secretaria de Educação faz ação volante para regularizar o cadastro de quem ainda não recebe o benefício do Bolsa Escola Municipal. O Jornal do Estado volta em instantes. Fica aí. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Jornal do Estado. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão de pauta, aliás, ligar para a nossa produção, que é esse telefone que aparece aqui, 4009-5576. E a nossa equipe de jornalismo vai sim, com certeza, avaliar a sua denúncia. Vamos conferir alguns dos convidados de hoje do programa do Ratinho. Está imperdível. Olha. Hoje, 11 da noite. Vou começar lá. Olá. Joelma. Flávia Noronha. Dinho Machado. Ed Gama. Oh, capetaiada. Programa do Ratinho. Logo mais, às 23 horas, aqui no SBT. E se você tem direito ao Bolsa Escola Municipal e, por falta de alguma documentação, ainda não recebe o benefício, fique atento. A Secretaria Municipal de Educação está fazendo uma ação volante em bairros da capital para regularizar esse cadastro. Beneficiárias do Bem Escola Municipal podem aproveitar a oportunidade que a Secretaria Municipal de Educação de Maceió está realizando em escolas aqui da capital, com atendimento ao público que, por algum motivo, tenham inconsistências no cadastro do bem. E é exatamente com esse objetivo, para sanar essas pendências, que a SME faz essa ação intitulada Bem Móvel. A gente vai entrar em detalhes agora com o secretário de Educação de Maceió, o professor Hélder Maia. Secretário, então, chegando na escola, tendo aqui toda uma equipe da Secretaria, para tirar dúvidas e auxiliar essas pessoas a terem acesso ao benefício. Exatamente. O Bolsa Escola Municipal tem sido pago desde o mês de julho, foi prorrogado pelo prefeito JHC até dezembro deste ano. São hoje 40 mil mães, pais ou familiares diretamente beneficiados para que as crianças tenham esse auxílio, esse recurso para permanecerem na escola, frequentando e realizando as atividades pedagógicas, didáticas e o fluxo de ensino. Nós notamos, constatamos que desses 40 mil, cerca de 650, 700 estavam tendo muita dificuldade, não tinham recebido ainda nenhuma das parcelas. Então, para sanar, como você mencionou, resolver esse problema, nós criamos o Bem Móvel. O ônibus se desloca até o bairro, se desloca até a escola. Esta semana foram oito escolas, ou às vezes, quando a escola dispõe de quadra, como é esse caso aqui da Escola Pompeu Sarmento, no Barro Duro, a gente atende a população aqui num espaço amplo, arejado, com toda a segurança. E a equipe da Secretaria Municipal de Educação atende a esse beneficiário, localiza qual é o problema, localiza qual é a dúvida e já estabelece uma previsão do pagamento e de regularização desse pagamento, que é tão importante nesse momento de inflação, desemprego, muitas privações que as famílias vêm passando. Então, um recurso valiosíssimo para assegurar o mínimo de bem-estar e dignidade para essas pessoas. Nesta semana, o Bem Móvel se encontra no Barro Duro, mas também vai percorrer outros bairros da cidade. Sim, na última segunda-feira, ele teve alguns bairros da cidade, essa semana aqui no Barro Duro, na Escola Pompeu Sarmento, mas estará presente também amanhã na escola, no Pontal da Barra e também em Pioca, no Litoral Norte. Então, são duas extremidades da capital, da nossa capital, que precisam ser atendidas por essas equipes para resolver os seus problemas e, com isso, a gente tenta fazer que essa ação se torne ainda mais exitosa e tão ainda mais necessária, nesse momento que eu mencionei, de muita dificuldade financeira por parte das famílias. Secretário, então o bem garante parcelas de R$ 70 ou até R$ 300 a sua família? Isso. Até seis anos de idade, a criança recebe R$ 100. Acima de seis anos de idade, ela recebe R$ 70 individualmente. Mas existem muitas famílias que têm duas, três ou até quatro crianças matriculadas, portanto, o valor chega até R$ 300 por família. E que ajudem muito essas famílias carentes, né? Olha, o Congresso define pautas de discussão após o feriado. Entre os assuntos estão a convocação de Paulo Guedes e análise do projeto dos combustíveis do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos até Brasília agora saber sobre essa expectativa desse retorno. Boa noite, Fernanda Martinelli. Oi, Fábio. Boa noite a você, boa noite a todos. Semana com muita expectativa aqui no Congresso Nacional por causa da análise de projetos importantes no plenário da Câmara dos Deputados. Um dos primeiros pontos que geram expectativa em relação aos parlamentares diz respeito à possível convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos em relação aos shores em seu nome que foram descobertos em paraísos fiscais. Essa convocação foi aprovada no plenário Ulisses Guimarães com 310 votos favoráveis, 142 contrários. E agora, os parlamentares aguardam a definição do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, para a data em que Paulo Guedes deve vir prestar esses esclarecimentos. Caso não compareça, Paulo Guedes pode ser acusado de cometer crime de irresponsabilidade fiscal. Mas Guedes também tem outros interesses aqui na Câmara essa semana. Um deles é a análise do relatório da PEC dos Precatórios, PEC que deve dar uma folga financeira para o governo no valor de 33 bilhões de reais, o que vai possibilitar que o Palácio do Planalto possa custear programas como o Auxílio Brasil, que também deve ter o seu relatório analisado aqui no Congresso Nacional. Uma outra questão que também diz respeito ao Ministério da Economia é o projeto do próprio Arthur Lira para a redução dos preços dos combustíveis. De acordo com esse projeto de Lira, a redução no preço da gasolina pode chegar a 8%, já do álcool, 7% e do óleo diesel, 3,7%. A proposta consiste em mudanças no formato de cobrança do ICMS e deve entrar na pauta dessa semana, pelo menos esse é o interesse de Arthur Lira para que o seu projeto seja analisado pelo plenário também Ulisses Guimarães. É uma expectativa muito grande, os líderes partidários têm conversado sobre os formatos e também a possibilidade de inclusão de emendas dentro desse projeto, mas o que se sabe é que tanto parlamentares da oposição quanto da base do governo querem analisar o projeto que vai reduzir o preço dos combustíveis e que pode também acabar interferindo aí no preço do gás de cozinha que já chega em muitas cidades a R$ 150 e tem atingido o bolso dos brasileiros em todo o país. É com você, Fábio. Muito obrigado, Fernanda Martinelli, e que esse projeto não enfrente dificuldades que passe com uma certa facilidade aí no Congresso. Para suprir a necessidade de creches aqui em Alagoas, o governador Renan Filho assinou na manhã de hoje a ordem de serviço para a construção de mais uma unidade, dessa vez na cidade de Viçosa. Para lançar a construção de uma creche do CRIA aqui no município de Viçosa que vai fortalecer a educação, facilitar o acesso das crianças na idade certa às escolas e estimular a ampliação de vagas de creche em Alagoas e vamos construir ao longo dos próximos meses 200 creches em Alagoas, o que vai garantir 8 mil empregos diretos para quem vai trabalhar nas creches, já que cada creche gera 40 empregos diretos, prefeito, e vai garantir 40 mil vagas de creche para as crianças. Esse é o programa CRECHES do CRIA, do programa CRIA. Por hoje é só, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. A gente tem encontro marcado com a notícia amanhã às 7h20. A todos, uma excelente noite, um bom descanso, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri